Mas sem ser conhecido, porque só em 76 é que eu gravei o primeiro compacto, uma música polêmica, que hoje em dia é polêmica. Se te pega o conto, te mato, né? Na época não era polêmica. De quem era? De quem a música? É uma versão, o cantor original é Cátio Castanha. É? É, um cantor argentino. A versão original quer dizer, em espanhol. Em espanhol. E a versão feita aqui no Brasil foi feita, se eu não me engano, pelo Sebastião Ferreira, ou, eu tenho uma memória boa, Tavito, Tablito, uma coisa assim, que eram as pessoas da época. E aí gravei essa música e ela foi a primeira polêmica no sentido de, ah, é uma música cafona, é uma música brega, é uma música passional, e blá 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 blá. E aí eu comecei a fazer televisão, Silvio Santos, Raul Gil, Bolinha, te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Virou música de carnaval, machinha de carnaval. Eu lembro que eu era criança e a gente cantava, você nem pensava direito sobre o teor da música, era uma coisa meio engraçada, né? Exatamente, aí hoje em dia o que acontece? Eu não canto mais nos shows, explico às pessoas por quê, porque eu recebi pela internet uma mensagem com uma foto, hiper desagradável, de uma mulher morta, e o agradecimento a mim pela música se te agarra com outro te mato. E eu fiquei muito chateado, muito chocado com isso, me senti muito agredido com isso, e disse, mas por um outro lado, vamos evitar esse tipo de coisa, porque minha carreira sempre foi muito positiva, nunca teve essa alegria. E era uma força de expressão da época, não tinha nada a ver com a maluquice de hoje, né? Exato, exato.